Fala, gente! Para quem não me conhece, eu sou Thiago Bizzi e eu quero te convidar para me acompanhar diariamente no meu canal do YouTube, no meu programa Farol. Por lá eu te trago o resumo técnico dos principais movimentos do dia no mercado. Eu também comento os papéis que vocês solicitam no bate-papo. Eu analiso, através da análise gráfica, em que momentos esse ativo está. Se está num momento bom para compra, para venda ou se é melhor ficar de fora. E melhor, você não precisa gastar nada por isso. Então não te esquece, segunda a sexta, às 17h15, te espero lá no meu canal.